Bom dia galera, já acordei um pouquinho tarde, vou fazer tipo um circuito né, fazer meia boca, não é o certo né fazer, certo é fazer concentrado um ou outro, mas eu acordei tarde, então vou deixar a câmera ligada aqui e vou ficar fazendo exercício, pra vocês entenderem o que tá acontecendo, tudo bem né, que eu vou fazer ombro, aí vou fazer aeróbico, e já vou emendar no abdominal direto, fazer tudo direto, pra poder ganhar tempo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Samaraстano Vem zá um ombro, um aeróbico, um abdominal e um azar, já vou correr rapidão e vou nos dar. Bom dia, ele mora lá de casa, é na mesma época, aqui atrai, tu não vê o cara, né. . 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